A Tunísia, manifestantes se reuniram em frente ao parlamento após a decisão do presidente Khayyad Sayed de suspender as atividades parlamentares e demitir o primeiro-ministro na noite de domingo, assumindo ele mesmo responsabilidade pelo executivo. O exército impede a entrada no Palácio Presidencial. A Tunísia enfrenta uma forte onda da covid-19, uma profunda crise política que paralisa o país há meses.